Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Salve, som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Chequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício! Eu aqui, você aí, é o menino do morro, o menino do carapina, balança carapina, tamo junto! Eu aqui, você aí, não me abandone, balança! Com vocês, Nicomédias Felício! Isso aí, Joe! Não me abandone, vem comigo, sexta-feira! É, o Gabigol diz assim, sexta-feira, sua linda! Aí, ele gosta! Sexta-feira, 21 de julho de 2023, Saulo Bernardo escreveu ali, dia de dancinha, será? Hã? Sexta-feira, é dia de dancinha! É, o Júnior Massulo tá perguntando aí, como é que é o negócio aí, Gabigol? Não escutei a pergunta do Júnior Massulo, não! Ele perguntou o negócio aí! Sexta-feira, é dia de dancinha! Ah, ele já afirmou que é! Mas quando o Saulo apresenta, ele não dança, né? Fica lá arrumando a mancadinha lá! Ah, Saulo, é dia de dancinha! Depende do conselho geral que vai votar isso aí! É dia de música e muita informação! O BG já está no ar! Começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora, aqui no bairro Vila Rica! Ah, não! Essa lá não é no prédio da emissora, não! Essa é a câmera da emissora! Que conversa é essa aí, Saulo? Olha lá, o Saulo escreveu! Câmera instalada no prédio da TV Leste! Olha lá! É, Saulinho! Mostrando a ilha dos Araújos! É, Saulo, assim você cai, meu filho! Olha lá, ó! Mostrando a... Empurrando o apresentador pra grota aí! Aí, ó! Tá lá no Pico da Bituruna aí o Clefson pira! Eu ajusto a câmera e você não fala que é no Pico da Bituruna? Alô, Clef! É, Saulo, engenharia! Mostrando a ilha dos Araújos! Viva Valadares! Olha o Rio Doce lá, Lamônia! Ô, Lamônia, quase que mostra ali em sua casa, né? É, ô, 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 ô... Quem regula ela é o quê? O Valber? Não é o Valber, não! Quem regula? É o Valber? Ô, Valber, mais um cadiquinho e a gente mostra a casa do Lamônia! Mas não vou mostrar hoje, não! Outro dia a gente mostra! Mostra o que tá acontecendo lá na casa do Lamônia! É, Lamônia! Tem também imagens! Aqui da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste na Vila Rica! Rapaz! Uai, eu cheguei aqui! Eu não vi esse céu escurecido assim com chuva, não! Vai chover, será? Hã? Vai chover, diretor? Pelo que o senhor... Vai, né? Não entendi! As nuvens estão carregadas, um pouquinho escuro... É! Tem que carregar 100%, né, diretor? Só um pouquinho, né? É! Se chegar 100% chove! Ele falou! 21 graus de temperatura! Viva o DS, meu diretor! Viva o balanço geral! Umidade relativa do ar varia entre 48% e 98%! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, o balanço tá cheio, presta atenção!